Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e eu quero mostrar para vocês o meu resultado minerando a nossa querida Pepcoin. Então, hoje fecha o décimo dia que eu estou minerando o Pepcoin. Como eu falei, eu estou com outro computador ligado direto, minero com o meu computador aqui de vez em quando. Então, estou minerando pelo Aminable. Então, o resultado não está sendo espetacular, não está sendo a melhor coisa do mundo, mas é uma moeda que eu acredito e eu pretendo comprar um ringue de mineração, aumentar meu poder de mineração aí no futuro. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar meu resultado para vocês, beleza? Então, estamos aqui. Aqui na Aminable eu estou com 14.763 peps já, 0.83. Aqui, está aumentando, aumentou 9, aumentou 4, aumentou 19. Estou conectado no algoritmo do Random MX, que é o algoritmo que me permite minerar usando o CPU. Aqui está falando que eu estou com 3 workers, mas na verdade eu estou com 2. Se a gente for aqui em status, eu minerei 14.747, eu ganhei 16 porque alguém entrou e usou meu código de referência. Você que entrou, muito obrigado. Vamos mostrar para vocês o aplicativo do Aminable também, como é que vocês fazem aqui. Então, nas últimas 24 horas, deu 1.650 peps, totalizando 14.763. Agora, vamos para o seguinte. Aqui na Aminable, você vai abrir o aplicativo aqui, o Aminable. Então, eu já falei em outros vídeos, mas vou dar só um resumo aqui, né? A gente coloca o nosso endereço aqui da Pepe, então você vai pegar o seu endereço aqui da MetaMask. Você vai pegar o seu endereço da MetaMask, no caso é na rede da Ethereum, que a Pepe está, né? A gente copia o endereço da MetaMask aqui, vem aqui, cola aqui e clica em pesquisar. Então, abriu aqui. Se você quiser baixar, você vai clicar aqui em Get Started e você vai baixar o Aminable aqui na sua máquina, beleza? Então, o Aminable vai ter essa carinha aqui, você vai dar um continue nessa tela, Next. Ele vai perguntar qual token, a gente vai selecionar Pepe, aqui está o endereço da minha carteira. Sempre confira aqui os últimos numerozinhos da sua carteira para ver se é a sua carteira mesmo que está aqui, ó. Que nem aqui no meu caso, é C95, os três últimos dígitos, ó. Se eu abrir aqui a MetaMask, ó, C95. Então, está certo. Você pode conferir os três primeiros, os três primeiros últimos aí, ó. 0x64, então está certo. Você vai colocar que tem um referral code. E no referral code, você vai ser muito legal e vai colocar o meu código, o meu código aqui. Peraí, deixa eu voltar para aquela tela. Aqui. Então, o meu código de referral na Pepe é esse aqui. B95E-PKX8. Então, é esse código que você vai entrar aqui. B95E-PKX8. E você vai dar um start. E ele vai começar a minerar Pepe Coins aí para você, beleza? No CPU, minerando pela máquina, você não tem um poder de processamento tão bom. Então, estou aí no projetinho de comprar uma máquina legal que tem uma placa de vídeo aí, intermediária legal. Um setup de uns R$2.500, mais ou menos. E botar para rodar o Amnable e ver quanta grana eu vou fazendo isso aí, beleza? Então, é R$14.763. Então, R$14.763, vamos ver aqui. Eu vou parar aqui só porque eu estou capturando a tela e minerar, meu notebook vai fritar. R$14.763. Então, vamos ver aqui, Pepe 2 USD. Então, se a gente pegar aqui a Pepe, R$14.763, vai dar R$0.21 de dólar. Então, nesses 10 dias eu ganhei R$14.763 peps e vai dar um total de R$0.21 de dólar. Vamos fazer aqui, BRL to USD. Então, R$0.21 de dólar vai dar R$1,10. Foi isso que eu ganhei em 10 dias com um computador com i3 de quarta geração lá minerando, beleza? Então, R$1,10. Não consegui sacar ainda, por quê? Porque o saque mínimo aqui, se a gente vê aqui na Pepe, são R$12.500.000 peps. É um valor bem alto, é um valor bem expressivo. Estou pensando em fazer um teste com outras criptomoedas que não tenham um saque tão alto. Mas, ao mesmo tempo, não sei se aí você acaba sacando, mas essa criptomoeda não vai ter o poder de se multiplicar como a Pepe tem, como eu acredito que a Pepe tem hoje, né? Então, é basicamente isso aqui que eu ganhei nesses 10 dias. Valeu a pena? Não valeu a pena? Está sendo legal, eu estou gostando, estou gerando conteúdo para vocês, estou compartilhando com vocês aqui a minha experiência. Então, vou continuar minerando, provavelmente nos próximos dias aí. Faço um vídeo aí com 15 dias, com 30 dias, para a gente ver esses valores aqui aumentando, beleza? Então, quer começar a minerar Pepe Coim também? Está aí, eu vou deixar no final desse vídeo a playlist sobre criptomoedas. Lá vai ter como é que cria Metamask, como é que baixa o Minembo e começa a minerar. Vai ter tudo ali explicadinho em detalhes para vocês, beleza? Então, se você quer aprender mais sobre criptomoedas também, estou lançando meu curso. Aqui na descrição vai ter o link para vocês se inscreverem na pré-inscrição do curso e você vai ganhar 50% de desconto quem se inscrever por esse link, beleza? Então, esse é o nosso resultado em 10 dias minerando Pepe Coins, beleza? Valeu, tchau, tchau.